ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Protesto, mototaxistas fecham a avenida na zona centro-sul para pedir mais fiscalização. Seis pessoas são presas em mais uma operação da polícia civil na zona leste. Dupla é morta enquanto tentava assaltar barbearia na zona norte. Depósito de motos é destruído durante incêndio na Compensa, zona oeste. Consumo de gasolina cai na capital, mas proprietários de postos descartam redução no preço. Comunicação, lançada a rede de fibra ótica para conectar 43 municípios do interior com a capital. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje pela manhã, mototaxistas fecharam a avenida Mário Ipiranga Monteiro na zona centro-sul da capital. O grupo cobrou fiscalização contra mototaxistas clandestinos e mais agilidade no processo de licitação do serviço. A manifestação começou às sete e meia da manhã e durou cerca de três horas. Eles saíram da avenida do Samba, Nova Orada, e foram até o Detran, na avenida Mário Ipiranga. O choque, a força tática e o helicóptero da PM foram acionados. Eles querem que o processo licitatório seja retomado. A licitação para legalizar a atividade dos mototaxistas foi suspensa no fim de junho. A SMTU solicitou do Detran informações do tempo de habilitação dos licitantes. Enquanto esses dados não forem repassados, o processo continua sem previsão de retorno. Tinha muitos que tinham 12 anos, mas na categoria A tinham apenas três, dois, e a pontuação real deles seria outra. Isso foi verificado e confirmado pela comissão numa reunião que tiveram na Defensoria Pública. Então o que aconteceu? Entraram em um acordo, tanto a Defensoria Pública quanto a SMTU, nesse quesito. E enviaram uma lista de pessoas para ser verificada junto ao Detran. Antônio sabe que a pontuação dele pode diminuir, mas mesmo assim é a favor da licitação. Isso não me deixa fora. Eu quero as coisas certas. Se tem que fazer certo, bora fazer tudo certo. Que seja feito, apurado, todos os princípios do edital. Durante a manifestação, o diretor-presidente do Detran tentou negociar com os mototaxistas. O problema é que me mandaram uma listagem com 3 mil nomes e cada consulta que eu faço para a Prodão eu pago 11 reais. Então eu sou vedado como diretor público de fazer, abrir mão de receita para o Estado. Conversei com o Dr. Pedro Carvalho, perguntando a ele quem iria pagar. Se ele pagar, não tem problema nenhum. Uma reunião foi marcada com a presença da SMTU, Detran e representantes dos mototaxistas. A avenida Mário Ipiranga ficou interditada durante a manifestação. O trânsito foi desviado para as avenidas Maceió e Efigênio Salles. Pois é, a reunião já foi realizada e ficou definido que a SMTU vai encaminhar uma lista atualizada com o nome dos mototaxistas para que o Detran possa consultar a situação de cada um. A consulta será sobre o tempo de habilitação dos que participam do processo licitatório. A SMTU também vai arcar com os custos. Seis pessoas foram presas e motos e carros apreendidos em mais uma operação pescador da Polícia Civil. A operação pescador 2 foi deflagrada ontem à tarde na zona leste aqui da capital. Ao todo, seis pessoas foram presas em cumprimentos a mandados de prisão, além da apreensão de motos e um veículo roubado. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, o objetivo das operações é trazer mais segurança para a população. O que nós queremos agora, nesse momento, é tirar aquele criminoso que inferniza o dia a dia da população. O que rouba o celular, o que bate a carteira, o que agride, o que leva 10 reais e às vezes dá uma facada em alguém. Essas operações devem chegar também aos municípios do interior do estado ainda este ano. Durante o balanço, Fontes falou também sobre a recomendação do estado que diminuiu o combustível das viaturas da polícia. Nós começamos um ano com menos de 100 viaturas e agora nós temos quase 800 viaturas. Então, nós aumentamos exponencialmente o número de viaturas, aumentou o consumo. Além do balanço da operação pescador 2, a polícia apresentou também uma apreensão de entorpecentes e de pelo menos três suspeitos pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Os 70 quilos de cocaína pura estão avaliados em mais de meio milhão de reais. A droga veio da Colômbia, passou por Coari e tinha como destino Manaus. O material estava em uma embarcação carregada de peixes. A apreensão foi feita pela polícia fluvial. Abordamos três barcos pesqueiros e dos três, esse barco mais precisamente, que foi a embarcação de nome Scorpione, a tripulação mostrou muito nervosismo na hora da embarcação. Começou a tremer, ficou com a voz trêmula também, a gente percebeu certo nervosismo. Das três pessoas presas, duas são de Coari e uma do Pará. De acordo com a polícia, nenhum dos presos é o dono do barco. Os suspeitos foram encaminhados à cadeia pública. Durante tentativa de assalto com refém, um bandido foi morto em troca de tiros com a polícia. O caso foi no início da tarde de hoje no Puraquecuara. A repórter Priscila Gama tem mais informações. Tudo começou depois que os bandidos tentaram roubar um carro de luxo. Os quatro assaltantes fizeram de refém o dono do carro. Durante o assalto, um motorista que passava pelo local percebeu a ação dos criminosos e avisou a polícia. Os suspeitos fugiram pelo Armando Mendes e abandonaram o proprietário do carro no caminho. Chegando ali no ramal do Chico Mendes, os policiais da 4ª CICOM localizaram os suspeitos. Foi aí que começou o tiroteio. Um dos criminosos ficou ferido e morreu no hospital. E pronto socorro, Chapô Prevô, no Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. Os outros três abandonaram o carro no ramal e fugiram a pé. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Veja instantes. Balsa explode e mata criança de 6 anos no porto de Itapiranga, no interior do Amazonas. E ainda assaltantes morrem durante tentativa de roubo à barbearia na Zona Norte.